Música 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 Pai Somer, ela levantou aqui o assunto Tu andas em casas escuras, pai profeta Pai profeta Um dia mais ninguém faz live contigo Todos os que estão a entrar aqui estão a sair por causa de ti Música 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 Pai profeta Mas o que tu dizes mesmo, falas mesmo Com conhecimento de causa Música Música É nada que eu falei de todos os músicos Música 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 Subdiretor de Informação Também está aí O que é que tu vês nesse caso todo Tidani? Bem, de acordo com os meus conhecimentos Ou pensamentos, eu concluí que Fomos a ver em termos de polémicas Eu acho que isso tudo Não passa de uma arte Nenhuma brincadeira e que eles vão se resolver Mas concernente A esse assunto, eu pude notar Que a flor está Extremamente chateada Nessas brincadeiras que O pai profeta teve aí a fazer Ou seja, muitas pessoas Não levam isso como brincadeira Mas eu consigo levar isso Como brincadeira, porque ele alimenta Servir disso, estás a ver? Há pessoas que não têm outros fundos de maneio Que é para Sobreviver ou autossustentar E a forma Que ele arranja De se autossustentar Ou de Sobreviver É criando polémicas Mas isso também Chega a afetar O psicológico Da pessoa Há pessoas que não Encaram isso bem Música Música Legenda Adriana Zanotto